Ontem vi você Sentado naquele bar Tentou disfarçar Mas não parava de me olhar Me aproximei Na intenção de te provocar Pedi uma cerveja E o cara veio me convidar Pra sair comigo Queria me namorar Agora você está sentindo O que eu senti quando você me deixou Agora você está sentindo Como dói ser enganada Por um falso amor Agora você vai sentir na pele O que eu senti Vou dar o troco Te deixar louco E te mostrar que estou feliz Ontem percebi Que seu amor nunca morreu Que me deixou Por um simples capricho seu Agora quer voltar Veio tentando se explicar Não dei muita bola Prefiro te provocar Agora você está sentindo Agora você está sentindo O que eu senti quando você me deixou Agora você está sentindo O que eu senti quando você me deixou Agora você está sentindo Agora você está sentindo Estou feliz Vou dar o troco Te deixar louco E te mostrar Que estou feliz